Música O problema é que nós estamos sem a lâmpada na Avenida São Paulo, nunca coloca e estamos com o problema que a gente vai levar a criança para a escola, a gente passa no meio do Matagal ali, um monte de mata ali, como vai para a Julica, da Julica ali perto do Agel, diz que na Cárculo está vários, então tem condições, estamos pedindo que colaborem, que dê um jeito de carpirar para nós, por favor. Primeiramente eu quero agradecer a Tânia e dizer que Sorocaba precisa de muitas Tânia, porque é dessa forma que a gente começa, não enxergar, mas cobrar o Poder Executivo. Eu vou pedir para a Tânia que ela passe para a gente o endereço, tanto para a roçagem, quanto para a iluminação pública. Que a gente não pode cobrar o Executivo através de, por boca, a gente tem que cobrar por escrito. Então eu queria solicitar a senhora Tânia que entrasse em contato com o meu gabinete, que é 32381140, que nós fazemos um requerimento ou um ofício e encaminhamos a cópia para ela do referido pedido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau, tchau